Olá caros alunos e alunas, alguns de vocês já me conhecem, eu sou professora Rosmeire, já trabalhei algumas disciplinas anteriormente com vocês e nesse módulo estaremos trabalhando a disciplina de empreendedorismo governamental. Sou professora de administração, especialista em gestão estratégica de pessoas, tenho mestrado em administração e doutorado finalizando em engenharia de produção na linha de inovação e tecnologia. Atualmente atuo no departamento de administração da Unicentro. Estaremos juntos no decorrer dessa disciplina tratando um pouco sobre o empreendedorismo governamental. A nossa disciplina está dividida em duas unidades de autoestudo, na primeira nós vamos estar trabalhando sobre os conceitos iniciais de empreendedorismo, da cultura empreendedora, um pouco do histórico desses termos e da aplicabilidade deles, quais os tipos de empreendedorismo que podemos encontrar em diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas e diferenciando o empreendedorismo no ambiente privado do empreendedorismo no ambiente público, ou seja, o empreendedorismo governamental. Para isso, vocês terão disponíveis duas vídeo-aulas, uma em cada unidade de estudo, assim como teremos nossos dois encontros, nossa roda de conversa e nossa web conferência, para tratar dos assuntos disponibilizados no decorrer da disciplina, por meio de materiais, PDFs, vídeo-aulas e demais vídeos adicionais e materiais complementares sobre o assunto. Também estou disponibilizando para vocês o mapa mental, que traz uma espécie de uma visão mais sistêmica de toda a disciplina, diferenciando o empreendedorismo tradicional, do empreendedorismo mais focado a empresas privadas, empreendedorismo de startups e o que nos interessa para essa disciplina, o empreendedorismo governamental. Aguardo vocês nas nossas duas unidades de autoestudo. Bom estudo e até lá! Tchau!